Vamos lá, começando o segundo ato, o segundo ato tem apenas duas cenas, no primeiro temos cinco cenas, no segundo nós temos apenas duas, na cena um a gente é apresentado a outros dois personagens importantes, que é o Polônio e a Ofélia, e aí eles estão conversando ali, e nessa conversa a gente percebe já que o Hamlet flerta com Ofélia, tem ali um trust, como diria o Paulo Francis, então ela conta para o Polônio que o Hamlet está muito esquisito, olha ele não está legal, eu tentei conversar com ele, mas ele está meio estranho, não sei o que, então temos aí um pulo de tempo, porque a Ofélia já encontrou ele no momento que ele já está se fingindo de maluco, o Polônio conversa com Ofélia, e nesse papo também ele tem aquela coisa assim de que, porque o Polônio também é um conselheiro, e eles não podem, ele diz mais ou menos para o Ofélia, olha você pode ficar flertando com ele, tudo bem, mas você sabe que casamento com esse cara não vai dar, ele é o herdeiro aqui do trono, então vai ser meio difícil para você, mas tudo bem, faça aí do seu jeito. E aí ele, e o Hamlet, nesse momento muda também, vai para a segunda cena, o Hamlet ainda está na dúvida, se o rei Cláudio matou ou não o seu pai, afinal aquilo ali era um espectro, quem vai levar a sério o que um espectro fala para você, às vezes não é muito prudente fazer isso, e o Hamlet está nessa dúvida, será que isso aí que eu ouvi, eu ouvi mesmo, será que isso está certo? E aí começamos a segunda cena do ato 2, o Hamlet tem ideia, ele fala assim, eu vou, e é engraçado né, porque a cena 2 ela é extremamente longa, entram vários personagens, né, inclusive outros que serão muito, muito importantes na cena, que são os mensageiros do rei, né, que é o Guildenstern e o Rosencrantz, né, então essa cena é meio que central, porque ela vai apresentando várias, várias, várias situações, né, mas é curioso, porque é uma cena só, então aí o, aí tu começa essa cena com o Hamlet tendo a ideia de encenar uma peça, né, ele vai encenar uma peça que ele vai escrever contando a história, contando a história que o espectro contou para ele, e aí é interessante, né, porque a gente vê o poder da arte, né, será que é, a arte é tão desnecessária assim, né, então ele fala o seguinte, eu vou pegar uma peça, né, e ele imagina que o Cláudio, né, se o Cláudio vê aquilo e for realmente verdade o que o espectro contou, né, é, ele vai, ele vai ter alguma atitude, é interessante essa, ele vê realmente a importância como ele, o que eles tratavam o teatro, né, como algo que pudesse nos revelar a nossa própria vida, né, então é uma faceta da arte que conta muito, né, como se nós nos víssemos num espelho, e aí ele diz o seguinte, na frente de meu tio, se mule em pleno palco a morte de meu pai, vou vigiar suas feições, esfolhar fundo as chagas, se ele estremecer, saberei meu caminho, então a cena, uma cena longa, enfim, mas isso é o ponto central dessa cena, é a ideia de que o Hamlet vai ensinar uma peça, pra ver se ele pega o Cláudio com a boca na botija, né, no pulo, e aí acaba o segundo ato, vamos para o terceiro ato, né, no terceiro ato a gente vê que o Cláudio, ele, ao invés de cair na ideia do Hamlet, da loucura, ele fica desconfiado, então ele começa a desconfiar, né, então o, o, ele fala pro Polônio, ele fala, olha, vamos, vamos deixar a Ofélia a sós com ele, e a gente fica atrás e vê, vê se esse cara tá fingindo ou não, né, então aí o Polônio diz pro Ofélio, ó, lê esse livro, né, porque o Hamlet tem uma relação com isso, numa determinada cena ali, ele entra lendo um livro também, eu esqueci até de marcar aqui, que é uma cena interessante, porque ele mostra qual era a personalidade dele, né, é, é muito, muito curioso, porque no teatro você não tem tempo pra, pra, pra descrever a pessoa, então são, são cifras, né, e uma das cifras usadas é essa, né, a leitura do livro, então mostra que ele é um cara mais introspectivo, então aí o, e aí o Polônio tá dizendo pra Ofélia, é, leia esse livro, para que a exibição deste exercício realce a sua solidão, e aí ele diz assim, com o rosto devoto e piedosas ações, até o demônio sabemos adoçar, frases do Polônio, hein, e aí todos saem, entra o Hamlet, e aí no ato 3, cena 1, Hamlet está sozinho, olha que coisa maravilhosa, vocês também não acham que nunca ouviram isso, então marquem aí, ato 3, cena 1, o Hamlet diz, ser ou não ser, eis a questão, saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da, vamos começar de novo, porque essa frase é muito bonita, ser ou não ser, eis a questão, saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna, atroz, ou tomar armas contra as vagas aflições, sabe, uma maravilha, né, então aí é a descrição da dúvida, né, o que que eu faço, eu suporto isso que eu ouvi, que eu acabei de saber, ou eu vou para o pau, ou eu saio derrubando tudo, né, o Hamlet, como a gente já percebeu, ele não é um cara muito voltado a isso, né, ele não é um guerreiro, ele é um homem tranquilo, é um estudante, estudante ali naquele tempo também tem outra conotação, é estudante de verdade, né, não é essas porcaria que a gente vê hoje, enfim, então aí ele começa a conversar com Ofélia, e aí, mas ele, aí ele, ele, ele abusa das bobagens, né, ele só fala besteira, e é muito divertido, porque ele vai, né, falando um monte de asneira, assim, e aí quando ele sai, a Ofélia tá desconsolada, né, e aí ela fala assim, que mente nobre aniquilada, né, até então lembremos, ninguém sabe os planos dele, a não ser Horácio, né, então ela, ela fica, fica maluca, né, e o rei ouviu tudo, né, e aí, então, o rei não, ele não, quer dizer, não é que ele não cai, mas enfim, ele fica, ele olha, aí ele diz, ele diz uma frase assim, a loucura dos grandes exige vigilância, então ele tá, ele tá achando que aquilo ali tá estranho, né, tá meio desconfiado. Aí na cena dois, né, aqui eu já começo a estabelecer cena por cena, né, é o terceiro ato, na cena dois, a gente tem a representação da peça, né, e aí depois da encenação, depois da representação, o Guildenstern, que era um dos mensageiros, ele conta que o rei se retirou e está um tanto destemperado, aí o Hamlet tem a certeza de que o rei Cláudio matou o pai dele, né, então o Hamlet ali toma contato e fala, desgraçado, foi ele mesmo, né, o Guildenstern falou, ele tá meio, ele saiu um pouco ruim da peça e tal, outra coisa, né, voltando aos erros, falhas de roteiro, né, ele precisou do Guildenstern pra descobrir que o rei tinha se afastado, né, ele não tava olhando, ele não disse que ficava olhando, mas tudo bem, aí a gente perdoa porque às vezes o cara se entretene na peça, perdeu um, perdeu um, ninguém consegue ficar o tempo inteiro olhando sem também dar na cara, né, porque o rei pode, eles provavelmente já estavam longe, então aí é só, só, enfim, mas o, o, ele, aí o Hamlet tem a certeza, né, e na cena três, a gente tem a certeza, né, porque uma coisa é, é o que tá sendo contado, o que tá sendo narrado, mas a cena três deixa claro, né, que ele, que ele matou realmente porque ele diz, né, meu crime está infecto, então aquilo realmente abalou ele, né, o Hamlet conseguiu o objetivo dele, que era pegar o Cláudio com a boca na botija, né, e aí ele, ele, e aí é que vem uma parte interessantíssima da peça, que aí a gente vê, aí entra, né, porque o Shakespeare conta-se, né, ele era um cara católico, de família católica, então ele era, é, ele tinha todos esses valores cristãos dentro dele, né, o que acontece é que ele vivia na Inglaterra da igreja anglicana, então ele tinha meio que, né, dá uma, dá uma disfarçada ali, e, mas, e nas peças dele, muitas das peças dele, ele deixa, é, ele deixa implícito, né, ele não, ele não deixa a coisa explícita, né, de, de, das suas raízes, dos seus valores cristãos, enfim, mas ele, ele deixa implícito algumas coisas ali, e aí, nessa cena é muito interessante que, assim, ele vê o Cláudio rezando, ele vê naquele momento que o Cláudio tá rezando, né, e aí é o momento perfeito, cara, só tá ele e o Cláudio, né, só que é isso que ele lembra, o Hamlet não é esse assassino cruel, né, não é um homem mau, não é um homem mau, uma chave de leitura que o próprio Eliot dá, é, inclusive até é, contradizendo um pouco daquilo mesmo que ele falou, que as peças são soltas, enfim, e, na verdade, o que, o que acontece é que o Hamlet, ele está tendo contato com sentimentos que ele não consegue entender, né, e esses sentimentos envenenam a sua alma, né, é, tudo isso vai deixando e paralisam as suas ações, né, o sujeito envenenado, a gente sabe como é horrível você, você ficar, você se envenenar por alguma coisa, né, muitas vezes que você não tem certeza, ou mesmo tendo certeza, é, é uma situação, né, um tanto quanto, quanto catastrófica pra você, né, trágica mesmo, porque você se paralisa, aquilo vira um negócio, uma certa, uma espécie de obsessão, e o Hamlet está dentro disso, né, está inserido nesse, nessa situação, ele está sendo envenenado o tempo inteiro, né, é, pelo espectro do pai, enfim, que a gente não sabe, né, de onde vem, como é que vem, se realmente é o espectro do pai, se não é, enfim, alucinação, uma alucinação dele, mas então, voltando, ele está ali naquela cena perfeita, né, o momento perfeito para matar o, o, o rei Cláudio, né, só que ele não tem esse vigor assassino, então ele começa a pensar que aquele não é o momento perfeito para o crime, por quê? Porque o Cláudio está rezando, então aí ele pensa o seguinte, se ele apanha no instante em que ele purga a sua alma, preparado e maduro para a transição, não se envengar, ele não vai se vingar do pai, né, que não tem, o pai dele não teve a mesma, a mesma chance do, do Cláudio de se confessar na hora da sua morte, então o Cláudio estaria em vantagem nesse sentido, e aí o Hamlet pensa, não, eu vou esperar uma hora mais horrenda, um momento mais horrendo, né, é, é muito interessante essa parte justamente porque mostra que o quanto ele valorizava, né, essa questão da, da, da vida pós, né, então ele, ele segura e fala, não vou matar esse cara agora porque agora ele tá, ele tá, ele tá limpo, ele vai pro céu, né, provavelmente tá lá pedindo perdão pro, pro homem do que fez com o meu pai, esse desgramado aqui, mas enfim, não vou, não vou, não vou matar ele agora não. Aí na cena 4, entram a rainha e o Polônio, né, e, e aí tem uma cena contundente, uma cena fundamental pra sequência da trama, né, que aí eles veem o Hamlet, né, o Hamlet se aproxima e o Polônio se esconde, ele se esconde atrás da tapeçaria, e o Hamlet confronta a mãe, né, e aí ele diz que vai, vai, ele começa a despejar tudo aquilo que ele, que ele tá sentindo, né, em relação à mãe, e aí a mãe num determinado momento ela fala peraí, eu vou chamar alguém que sabe falar com você, né, alguém que tenha, e aí ela vai se dirigir à tapeçaria, o Hamlet nota que tem alguém atrás da tapeçaria, e ele enfia a espada, aí ele enfia uma espada, e ele grita o rato, um rato, né, também não fica muito claro, né, o, é, não, não diz ali na, na, na peça se ele pensou que era o rei, se ele pensou que era um rato mesmo, mas enfim, um rato tem um tamanho e um ser humano tem outro, né, o que dá, o que podemos entender é que ele imaginava que era o rei e ia aproveitar aquele momento, só que enfim, quando ele, quando, né, cai assim, ele vê que queima, quem tá na, na, atrás da tapeçaria, né, é, é, é o polônio, né, é assim, ele, e aí ele tá, é, questionando a mãe justamente porque que ela casou, né, é, com o cara que matou o pai dele, né, ele tá enfurecido, tá enfurecido, e naquele momento aí ele não hesita, né, é, ele hesitou aqueles momentos todos, mas ali ele não hesita, por que que ele não hesita? Porque ali ele tá tomado pela raiva, né, ali é um, não é uma pessoa em plenas, em plena posse de suas faculdades mentais, é um sujeito tomado pela raiva, e só, e aí, só que não é o rei que ele tá atrás da, da, da tapeçaria, é o polônio, né, então o, o, e aí o Hamlet fica mais furioso ainda com a mãe, né, e aí nessa cena o, o, o espectro, e é engraçado que nessa cena o espectro entra e sai, né, ele aparece e desaparece, o Hamlet chega apontar pra ele, né, e fala assim, olha ali, olha ali, o espírito do, enfim, do teu, do teu, do teu marido, não sei o que, e a mãe fala, olha, filho, eu acho que isso aí é tudo invenção da tua cabeça, você tá ficando meio maluco, e aí termina o terceiro ato, né, finaliza-se o terceiro ato. E aí Tchau, tchau.